E aí pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Pessoal, vídeo novo para o canal aí, tá? Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês aqui o meu fogareiro, ó, tá? Olha o tanto que ele é... É bom, vou mostrar para vocês, tá? Vou estar fazendo o teste aqui desse fogareiro aí, tá? Mas antes eu peço para você que se inscreva no canal aí, tá? Deixe seu like, deixe o joinha aí, compartilhe aí o vídeo aí, tá? Esse fogareiro aqui, ó, quando o gás acaba, eu ponho arroz aqui, ó, Faz café nele, tá? Faz café nele também, vou acender ele aqui, vou mostrar para vocês, tanto que é bom, tá? Beleza, pessoal? Fogareiro a álcool Tá, aqui meu fogareiro, agora eu vou estar colocando um pouquinho de álcool, tá? Não precisa estar colocando muito álcool Tem que ser o álcool 70, tá? O álcool que tem mais, né, aquele álcool 40 muito ruimzinho Tá bom? Agora eu vou estar colocando fogo para vocês verem, tá? Coloquei o álcool já, estou tampando o álcool aqui Já tampei ele Tá bom, pessoal? Agora eu vou estar colocando fogo Agora eu vou estar colocando fogo, pessoal, ó Primeiro eu vou colocar aqui no papel primeiro Tá? Não assusta não, vou fazer um barulhinho, tá? Não assusta não que é do álcool mesmo, ó Tá vendo, pessoal? Não sei se está dando para vocês enxergar o fogo lá Ó, barulho do fogo Deixa eu colocar mais perto para vocês verem Não está dando para enxergar o fogo Vou desligar aqui o flash Olha lá o fogo lá, pessoal, tá vendo? Desliguei o flash do... Tá vendo isso é um fogareiro, tá, pessoal? Desliguei o flash do celular Por causa da claridade, né? Aí para vocês verem, pessoal Top, mas top mesmo, viu, pessoal? Valeu, pessoal, para vocês assistirem o vídeo aí E aí Tchau